Música Também chegou os difusores, o difusor de flash, isso aqui ele elimina aquela luz direcionada, então suaviza mais a iluminação no teu evento, o pessoal usa muito para casamento, aniversários, eventos em gerais. A gente tem disponível aqui esses difusores para linha de flash Nikon e Keno, no momento chegou para esse aqui por exemplo, é para o flash SB900 da linha Nikon, quem conhece sabe o quanto é bom e quanta diferença faz de suavizar a luz. A gente tem também disponível para o flash Keno 580X, 430X, então toda linha Nikon e Keno, o difusor de flash a gente tem disponível dessa marca, a gente tem também disponível no Mercado Livre, que tu pode fazer uma consulta por lá também. Qualquer dúvida, a gente tem nosso e-mail, faço uma pergunta para lá, ou pelo WhatsApp também, a gente tem o número divulgado ali na nossa página do Facebook. Valeu gurizada, um abraço, obrigado aí pela atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho